E olha, a polícia teria descoberto, viu, o motivo do crime depois de ver mensagens no celular da vítima. Larissa Dourado vem ao vivo com a gente para falar desse caso. Seria uma traição, né, Larissa? Exato, uma suspeita de traição. Esse homem que cometeu o crime, suspeito que está preso, a polícia descobriu que ele foi cliente desse advogado, do Charles, é, Charles Mann. E durante esse período que ele estava preso devido à questão de ter ali envolvimento com tráfico de drogas e uma facção na região de Alexânia. E durante esse período que ele era o advogado desse homem, desse suspeito que estava preso, ele teria tido um relacionamento com a mulher desse preso. E depois de ter descoberto essa traição, ele resolveu tirar essa história limpo e aí marcou esse encontro, né, para falar novamente de alguma questão jurídica, pelo menos essa teria sido a alegação, e disparou várias vezes contra esse advogado que morreu. E aí a gente traz informação, inclusive, Manuela, que agora, às oito e meia da manhã, vai começar uma coletiva entre a UAB Goiás, representantes da UAB Goiás, a Polícia Militar e a Polícia Civil, para esclarecer fatos a respeito desses dois crimes cometidos contra esses dois advogados. Tanto esse de Alexânia, que morreu no fim de semana, quanto o atentado contra o Marcos Cacimiro Fernandes, em Aparecida de Goiânia, que a gente assistiu agora há pouco a reportagem da Fernanda Arcanjo. Vão ser trazidas informações novas a respeito dessas investigações, também sobre a prisão desses suspeitos, e quais seriam realmente os motivos desses crimes cometidos contra esses advogados. Obrigada, Larissa, pelas informações. Nesse caso, então, né, o homem suspeito de cometer, um dos suspeitos de envolvimento nesse homicídio, descobriu que a esposa dele teve caso com um advogado, enquanto ele estava preso, ou seja, ficou preso, pelo jeito cumpriu pena, porque foi solto, mas não aprendeu a lição, né? Foi preso, enfim, acabou levando a pior nessa troca de tiros com a polícia. E no outro caso, o motivo seria uma dívida, né? Aquele crime que a gente mostrou aqui do circuito de segurança, que a criança acabou ficando no meio. Dois crimes, uma tentativa de homicídio, essa aqui, e um homicídio contra advogados aqui no Estado, em apenas um fim de semana. Infelizmente, as pessoas tentam resolver todos os problemas assim, né, disparando, atirando. Descobriu que a sua mulher te traiu? Você para, pronto, cai fora, você já ficou preso. Você viu que a criminalidade não leva a nada. O outro está com dívida? Tenta resolver. Enfim, sei lá, protesta, faz qualquer coisa. Ah, mas eu emprestei, não tem comprovão. Então, sinto muito, meu amigo, fica com prejuízo. Agora, vai disparar contra uma pessoa por causa disso? Não consigo entender, sinceramente.